Olá pessoal tudo bem? Como vocês estão? Hoje inicia primeiro dia, primeiro dia dessas férias que a gente vai tirar. Estamos indo agora para Recife, saindo de Maceió, exatamente às 16 horas. Chegaremos lá em média às 19h. Decidimos pegar o voo de lá, em média de que aqui em Maceió o voo é muito caro. Aqui esse aeroporto é mais caro do que o aeroporto de Fernando de Noronha. Então decidimos pegar o voo de lá, para Foz do Iguaçu, economia e também que a gente está de férias, sem pressa, então vai devagarzinho. Nos postos, no Expresso. Pois é né gente, isso é o bom da viagem né? Dizem que não é o bom da viagem, não é o destino, é o caminho, é a viagem. Então vamos embora vamos aproveitar muito essas nossas férias. São 12 dias fora né? Vamos aí conhecer muitos lugares, conhecer muito a cultura diferente da nossa. Então vocês fiquem aí ligadinhos, nos acompanhem, não nos abandonem viu? Tem muita coisa boa para vocês verem. Muita coisa boa para vocês verem. Aproveitando, já se inscreve aí no canal, deixa seu like, ativem as notificações né gente? Deixa o joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos. Isso mesmo gente, estamos aí rumo aos mil inscritos e tô bem pertinho das quatro mil horas tá? Então conto muito com a ajuda de vocês. Não esqueçam gente de se inscrever no canal. Oi pessoal, saímos da cidade de Maceió, em direção a Recife. Estamos agora passando pela cidade de Novo Lido. Ainda falta para nosso destino final, com 164 quilômetros, duas vezes em média de duas horas de viagem. Estamos procurando hoje para tomar nosso expresso, descansar um pouco a pé, dá um maravilhoso. A Recife. Estamos agora passando pela cidade de Novo Lido. Ainda falta para nosso destino final, com 164 quilômetros, duas vezes em média de duas horas de viagem. Estamos procurando hoje para tomar nosso expresso, descansar um pouco a pé, dá um maravilhoso. Temos uma paradinha aqui, gente, em Novo Lido, para tomar um café. Eu vou comer um lanchinho também, que eu tô morrendo de fome. Jarbas está ali só na água e no café, que ele é fitness. Mentira gente, é eu que tô morrendo de fome mesmo, eu sou fomeada. Peguei um pãozinho integral para a minha nutricionista, que vai assistir esse vídeo e não brigar comigo. Gente, olha a cara de morta da pessoa, né? Afinal, de Maceió para cá, são quase quatro horas de viagem. Nós estamos aqui no aeroporto, vim aqui hoje à noite, meu voo ainda é amanhã, tá? Mas nós íamos tirar uma dúvida, gente, sobre a vacinação. Eu fiquei com medo, porque eu até agora, Jarbas, nós só tomamos uma dose da vacina contra o Covid. E a pulso, né? Porque nós não queríamos tomar. E fiquei com essa dúvida, se ia dar ou não, porque se não desse, a gente ia dar um jeito agora à noite, alguma ulta em algum hospital, algum jeito, né? E graças a Deus, gente, não precisa. Não precisa, graças a Deus. Bom dia, gente. Estamos aqui no condomínio da minha sobrinha, onde passamos a noite, né? Estamos aqui na portaria, esperando o nosso Uber para o aeroporto. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, gente, já são 5h05, nosso voo é 6h45, né? Isso. Já fui ali no banheiro, dar uma tapinha na cara, né? Que eu acordei horrorosa. Na verdade, eu nem dormi, viu, gente? Sou muito ansiosa. E estamos agora dando uma passeadinha para daqui a pouco embarcarmos. Porque a hora não corre não, voa, né? Ah, gente, viemos aqui dar uma olhadinha para ver se tem algum avião pousando. Tem um aqui, parado. Da Gol, vou pela Gol, uau! Tem outro ali da Latam. Outros, né? Gente, eu não queria despachar a minha mala, mas fui obrigada, tá? Não queria. Eu estou vendo a pista meio úmida. Medo. Eu tenho medo de voar, viu, gente? Tenho sim. E hoje eu vou pegar mais duas conexões. Infelizmente. Pobre sofre, né? Temos ali o Jarba se humando também. Olha o louquinho dele. Ansiosa. Tchau, tchau. Chegando a nossa vez Ai gente, estamos indo embora agora Com fé em Jesus Eu estou com medo, né gente? Como sempre Partiu, gente Primeiro vamos para lá Em Belo Horizonte Primeira vez que nós vamos A Belo Horizonte, né amor? Bora, estou aqui toda basiquinha Bem basiquinha Já estou com frio Já estou com frio Vamos embora, gente E o nervoso, né? O nervoso está babado, viu? Então, gente Já estamos aqui dentro da aeronave Procurando nossos acertos Vinte e três Vinte e dois Vinte e três, achei Vinte e três o quê? A janela é a minha A janela é a minha Já corri para a janela, minha gente Para já Não pegar É não, aí não É aqui no chão Vamos embora Ai, gente Eu quero filmar, né? Lá fora Nas duvens Aí estava meio suja Eu estou tipo dando uma limpadinha Senão como é que eu vou mostrar Você limpinho, né? Agora está tinindo Ai, gente Agora ficou tinindo O vidro estava todo manchado Sujo E lá vamos nós Mais uma vez Bom dia Nós da equipe do comandante Caris Tio Desejamos a todos Boas-vindas A conta do banho 737 Max 8 Para o voo 1885 Com destino Com o ministro Belo Horizonte Partiu Meu nome é Rogério Sato Chefe de cabine de Subur Puxa uma delas Coloque-a sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara E então ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no piso Indicarão o caminho para as oito saídas de emergência Duas portas na parte da frente Quatro saídas sobre as asas Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em um minuto Já viram outra coisa, né? Ui Ai, então é o mar lá embaixo Que coisa mais linda Já Muito rápido Esse Muito rápido Só o mar agora Gente, pegamos uma turbulênciazinha aqui Ai, meu Deus Meu coração Ai, meu coração Eu não faço essa parte Ele pode correr Olha que se desistiu Passou das nuvens Graças a Deus E meu Cristo Gente, eu acho que da outra vez que eu viajei Eu não tive tanto medo Que nem dessa E olha que a gente passou pelas cordilheiras dos Andes Que é minha turbulência, viu? Tá repreendido Olha que coisa linda A gente tá acima das nuvens E da glória Que Deus é perfeita As coisas que Deus faz É perfeita, né? Gente, eu vou fechar Que eu tô ficando agulhada Sério Estamos em folos É de Minas Gerais Gente Tô moquinha ainda, ó Vamos pegar aqui Esse busão Então, gente Descemos do busãozinho ali É pertinho, sabe? Os aviões ficam pertinho Mas acho que eles têm medo da gente se machucar Aí a gente vem por aqui, ó Pra entrar no aeroporto de Belo Horizonte Na verdade, aqui é Confins, né? É uma cidade vizinha, vizinha de Belo Horizonte Minas Gerais Ai, gente Vamos passar umas quatro horas aqui em Minas Esperando o próximo voo Já tirei uma fotinho ali Ali, ó Que tem o nome Eu amo Minas Gerais Fora aí tem o pessoal ali fazendo a obra Enfim Fui lá e tirei a foto Eu sou dessas Tem uma pracinha aqui bem legal Pra ficar fora do aeroporto Então, gente Dando uma paradinha aqui Em Belo Horizonte E vamos tomar um cafezinho Com pão Verdadeiro pão de queijo de Minas Já vou pedir dele recheado Eu nunca vi, gente Pão de queijo recheado Olha, parece que tá uma delícia O meu é de queijinho normal Sim, bora Sim, bora De lá Vamos pra Foz Em nome de Jesus Eu já tô é morta Meu Deus, minha gente Minha calça tá se rasgando todinha É a primeira vez que eu uso a calça Vocês acreditam no negócio desse? Eu tô passada Sim, gente Como eu havia falado a vocês Vocês acreditam que é a primeira vez que eu uso na calça Ela é toda rasgada Cada vez que eu sento e levanto Ela vai rasgando mais Detalhe A calça é muito folgada pra mim Tá podre, né? Podre O jeans dela está podre Comprei ela na Marisa E eu vou Quando eu voltar de viagem Eu vou passar lá Pra eles fazerem a troca Porque não tem condição não Um negócio desse não Não tem condição um negócio desse Eu nunca comprei um negócio desse Na minha vida Pra fazer um negócio desse No primeiro uso De jeito nenhum Então, gente Estamos seguindo agora A São Paulo Deu atrasadinha no nosso voo Mas foi resolvido graças a Deus Porém, era pra chegar lá em Foz Já às 17 horas E chegar às 23 Mas tudo certo Nada errado Esse tá sendo o lanchinho De São Paulo Gente, meninas As não voltas Tem um cafezinho Bem bom Não tem um cafezinho Mas tudo certo Do tempo Muito Mas tudo certo Isso Vamos lá. Vamos lá. Eu sinceramente não aguento mais a pressão no ouvido, sabe? Mas enfim, tem que aguentar, né? Da próxima vez vou prestar atenção nessas conexões, nessas escalas. Mas é isso. Esperar agora para de 8h30, que será o nosso próximo voo. Chegaremos em Foz às 22h00, viu gente? É às 23h00. É gente, São Paulo é São Paulo, né? Aquela tranquilidade dos outros aeroportos aqui não tem, viu? É gente com força. Gente, e ainda bem que eu trouxe o casaco que tá fazendo. De 11h00, né? 11h00 a 16h00 aqui em São Paulo. Vou dar uma olhadinha aqui. Mas tá frio, viu? Tá frio. Tá abado, minha gente. Já vai já querem lá fora sentir o frio daqui, que ele é desses, né? Não podem ver o frio que ele quer passar. Gente, viu gente? É gente com força aqui. O aeroporto é muito bonito. Os aeroportos mais bonitos que nós já fomos. Mas é gente. É gente com força. É gente. Realmente tá frio pra caramba. Jarbas pediu pra vir pra fora do aeroporto. Porque ele ama sentir o frio, né? Eu já disse a vocês, olha como tá. Bem neblinado. E é seda ainda, viu gente? Jarbas adora o frio. Não vou mentir que eu também adoro, né? Mas já tô adoecendo aqui. Minha garganta já não tá boa. A gripe me pegou no meu primeiro dia de viagem, gente. Mas eu tô dando nada remédio pra cima dela. Vou deixar ela me vencer, não. Olha a neblina, gente. Olha a neblina de sampa. Jarbas fica maravilhado, viu gente? E com frio. Minha gente. Já vai dar sete horas da noite, né? E a gente tá no mundo desde seis horas da manhã. Na verdade, a gente tá no mundo desde ontem. Foi que a gente dormiu menos de duas horas. A gente cochilou. Estamos aqui, né? Aguardando o último voo pra Foz. Vamos jantar. E sim, estou bem gripada. Com a garganta doendo. Tá só piorando. Mas vamos comer e se alimentar pra ver se o negócio melhora. Tomar um remedinho, né? Porque eu não vou deixar a gripe me derrubar. O lanche de hoje será esse. Nosso jantar. Jarbas estava com fome de batata frita, né? Pela fé. Meu Deus. Vamos simbora. Já, já é hora da gente embarcar de novo. Eu, sinceramente, gente, não aguento mais aquela pressão no meu ouvido, né? De tantos e tantos voos. Enfim, vamos simbora. Gente, eu não sei qual foi o erro que cometeram. Mas colocaram a gente na Patrona 5, né? Que eu acho que é a Patrona luxo do avião. Vamos simbora. Culpa nenhuma. Não é nossa. Acho que deram uma pedreidagem pelo atraso. Vamos na fé. Então, gente, estamos agora pegando o voo pra Foz do Iguaçu. Finalmente, né? Depois de dia inteiro. Vamos simbora na fé de Jesus Cristo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Chegamos, gente, graças a Deus. Estava demorando demais. Para quem sai de três horas da manhã, olha a hora que eu estou chegando no destino. Meu Deus do céu. A gente está ali, se ajeitando, esperando a mala dele. A gente está vindo também ali. A gente está ali, se ajeitando, esperando a mala dele. A gente está ali, se ajeitando, esperando a mala dele. Eu tenho medo. Então, gente, chegamos aqui quase de meia-noite, né? E arrumamos uma pousadinha para passar a noite. Tem uma cama. Tem aqui outra cama que o Jarva já colocou umas coisas aqui em cima. Ah, tem um armário com edredom, que aqui está muito frio, gente. Está 14 graus. E eu estou muito rouca. Já cheguei doente, viu? Tem um banheirinho aqui. Dá para a gente passar bem. Tem uma TV, um ar-condicionado. Dá para a gente passar bem a noite. Estou precisando muito, descansar muito, gente. Estou morta. A gripe me pegou. A garganta. Enfim. Então, gente, essa é a parte de cima da pousada que nós ficamos. Aqui, ó. Tem um lugarzinho para assistir. Bem simplesinho, mas tem um espaço aqui em cima. Com sofás. Umas mesinhas aqui, ó. E o mais legal de tudo, que era o que a gente queria. Como eu disse a vocês, eu queria fazer minhas comidas saudáveis. E a gente não acha nada saudável fácil, né, gente? Aí tem geladeira. Tem uma cozinha aqui, ó. O micro-ondas. Fogão. Perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, gente, decidimos ficar nessa pousada mesmo. Os 12 dias. Então, esse ficou o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Acompanhar os próprios meus vídeos dessa saga. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.